Você sabia que a partir de agora os peritos do INSS vão poder vasculhar todas as redes sociais para cortar o seu benefício? É, mais ou menos! Sim, os peritos estão doidinhos para cortar o seu auxílio doença. Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando o seu gostei. Clique no botão inscrever-se para ficar sempre atualizado com os novos vídeos e compartilhe esse vídeo em todas as redes sociais. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo! O pente fino nos benefícios por incapacidade do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, não vai analisar somente a situação física do segurado que recebe o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez há mais de dois anos. A revisão programada para começar neste mês vai inspecionar também as informações divulgadas pelos segurados em redes sociais, como é o caso, por exemplo, do Facebook. Portanto, aquele segurado que ostenta nas redes sociais, mostra festando, mostra na balada, mostra viajando e está recebendo um benefício por incapacidade, tem que ficar esperto. Porque a gente sabe que nem sempre o que está nas redes sociais necessariamente é a verdade. Mas o INSS não quer saber disso não. Se ele achar que isso aí pode ser verdade, ele vai cortar sim o seu benefício, então tome cuidado. Uma vida de ostentação nas redes sociais pode ser que o INSS entenda que você é um cara saudável e que tem que voltar sim para o mercado de trabalho. Isso já aconteceu antes. No ano passado, por exemplo, a AGU, Advocacia Geral da União, que representa o INSS em ações judiciais, apresentou as publicações de uma segurada de Ribeirão Preto, 313 quilômetros de São Paulo, no Facebook, para comprovar que, ao contrário do que afirmava, não tinha depressão grave. A segurada chegou a receber o auxílio doença com o pedido administrativo, mas foi à justiça após o corte do benefício. O órgão apresentou publicações em que ela dizia se sentir animada e que o ano estava sendo maravilhoso. Para resumir essa história, é o seguinte, a mulher dizia que tinha depressão, mas nas redes sociais ela vivia ostentando, dizendo que a vida é maravilhosa. Daí o que o INSS fez? Foi lá e cortou o benefício. Então presta atenção aí para você não se prejudicar. Eu sei que muitas vezes a gente quer aparecer que está bem, aquela coisa toda, mas tome cuidado. Às vezes é melhor você parecer que está mal e estar bem, do que você parecer que está bem e aí você tem o seu benefício cortado e fica mal. Indefinição. O início do pente fino ainda depende da publicação de uma portaria inter-ministerial, que deve sair nos próximos dias. O governo interino espera cortar 30% dos 840 mil auxílios concedidos há mais de dois anos. Também estão na mira aposentadorias por invalidez mais antigas. E o governo também pretende economizar 6,3 bilhões ao ano. Então pessoal, cuidado com o que você publica na internet. Quem recebe auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, tem que tomar cuidado com o que posta aí no Facebook, no Instagram. Fique de olho, tome cuidado. Vale dizer também que quem recebe o benefício por mais de dois anos vai passar por um pente fino. E esse pente fino, a ideia é cortar o seu benefício. Daí o perito do INSS pode ir lá, vasculhar o seu Facebook, suas redes sociais, encontrar o que ele julga que você está bem e cortar o seu benefício. Com isso ele pode chegar a uma conclusão que você está apto ao mercado de trabalho. Afinal, na rede social você está bem. Já aproveitando este vídeo, eu vou dar exemplos em que as redes sociais podem prejudicar você. Indenização trabalhista Um tribunal negou indenização por danos morais e materiais a um trabalhador depois de analisar seu perfil no Facebook. O bancário afirmava que ficou doente devido à pressão sofrida no emprego e pediu uma indenização para cobrir os gastos com medicamentos e tratamentos que poderiam se estender por toda a vida. Após analisar o perfil do trabalhador nas redes sociais, o tribunal negou o pedido dele. E o seu Facebook tinha fotos em festas, viagens e manifestações populares, além de mensagens de humor e superação trabalhista. E também um outro caso clássico é que a pessoa teve o auxílio doença cortado. Uma segurada do interior de São Paulo que recebia auxílio doença por depressão grave perdeu o benefício por ter publicado fotos de passeios no Facebook e mensagens afirmando que ela estava muito feliz. O que era para ser o registro de dias agradáveis acabou sendo utilizado pelo INSS como prova contra ela. As fotos de passeios em cachoeiras e os textos de otimismo fizeram com que a perícia judicial concluísse que ela não precisava mais do benefício por incapacidade. E afinal, o que está na mira do INSS então? Primeiro, claro, a aposentadoria por invalidez. O INSS vai revisar mais de 3 milhões de aposentadorias por invalidez pagas há mais de 2 anos. E a estimativa do governo é economizar 3,6 bilhões de reais com esses cortes. E as pessoas que vão ser mais atingidas são os aposentados, que já recebem por mais de 2 anos de invalidez. Esse pessoal vai ter que ir realmente ao posto do INSS se justificar. E essas pessoas vão ter que provar para os peritos que ela ainda está incapacitada, que não tem como trabalhar. Caso contrário, elas vão ter que voltar a trabalhar e vão perder o benefício. Economia. O governo acredita que irá cortar ao menos 5% desses benefícios, o que dá aí 150 mil aposentadorias. 60 anos. Aposentados por invalidez com mais de 60 anos não devem ser chamados. Uma lei de 2014 garante aos idosos o direito de não comparecer às perícias. Auxílio-doença. Serão revisados 840 mil auxílio-doença concedidos há mais de 2 anos. Boa parte deles pagos após decisões judiciais. O governo espera cortar 30% dos auxílios, o que dá 252 mil. A economia esperada é de 4 bilhões por ano. Convocação para a perícia. O INSS vai convocar os segurados que recebem esses benefícios mais antigos, concedidos no posto ou na justiça, para fazer a nova perícia médica. Na perícia, vai ser definido se o auxílio-doença deve ser transformado em aposentadoria por invalidez ou se deve ser cancelado. Força-tarefa. A força-tarefa para refazer as perícias seguirá por 2 anos, até que todos os benefícios tenham sido revisados. Para agilizar o trabalho, os médicos peritos vão receber um bônus de R$60,00 por perícia extra realizada. E vamos falar a verdade. Se eles vão receber R$60,00 por perícia médica realizada, imagina o quanto que eles não recebem para poder recusar o resultado para você e se darem bem lá entre eles. Então tome cuidado. Evite postar a coisa na rede social que você está bem e continue com o seu benefício. Bom pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de ação de sério, a gente vive. Nesse ladinho aqui, vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, tome embora, hein? E que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Até a próxima! Ah, cara, eu acho muito errado esse negócio. Esse cara quer cortar os benefícios de todo mundo, os políticos lá ficam ganhando dinheiro pra caramba, o cara trabalha a vida inteira, o cara nem tem condição de trabalhar, o cara tá aposentado, porque o cara tem condição de trabalhar. Tá certo que muita gente se aproveita, né? Mas tirando essas pessoas que se aproveitam, é muito errado, cara. Às vezes o cara tem uma foto antiga lá, o cara nem tá bem, o cara nem tá bem, o cara tá foto antiga lá, os caras... Ah não, o cara tá bem, já joga como se ele estivesse bem hoje, é um negócio muito complicado, sabe? Ih, Brasilzão, hein?